Faz sentido estudar para uma banca de esquema certo e errado com esse múltiplo escolha? Não, não faz, Saulo. Para mim não faz. Não faz, tá? Para mim é uma ou outra coisa. Até porque Sebrasp, que é o tradicional, ela faz os dois tipos de prova. E se você olhar, as questões da Sebrasp e certo e errado são muito diferentes da múltiplo escolha. Para mim não vale a pena. O que os professores costumam fazer, e isso me inclui, claro, quando a gente está preparando o material, a gente adapta. Só que a gente adapta porque a gente conhece a banca. Então eu posso pegar uma questão de múltiplo escolha e transformar no certo e errado. Aí que entra até a dica que eu faço. Poxa, professor, mas olha, a minha prova vai ser de certo e errado e os concursos têm pouca questão para poder estudar e tal dessa banca. O que eu faço? Você pega as questões de múltiplo escolha, pega alternativas A, B, C, D e E, e separa em cinco textos esparsos no teu material. E você transforma aquilo em certo e errado. Então ao invés de você ler A, B, C, D e E, o enunciado, esquece o enunciado, pega a letra A, lê, vê se está certo e errado. Pega a letra B, lê, vê se está certo e errado. Claro, se isso for possível, tem questões que elas deixam em aberto para você fazer isso. Tem questões que o enunciado vai te levar para a resposta, não vai adiantar muito. Mas eu não gosto de fazer isso não, tá? Misturar as técnicas. Eu não acho interessante não. Então... Eu não gosto de fazer isso não.